O projeto do Foco da UNTL contribuiu para a difusão da língua portuguesa no país. O projeto Foco da UNTL é uma intervenção conjunta do Camões IP e da UNTL, que tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em Timor-Leste e para a consolidação da língua portuguesa como instrumento para a aquisição e acesso ao conhecimento. O coordenador-geral do projeto Foco UNTL, Samuel Freitas, informou que o progresso da implementação do projeto Foco ainda está na letra C, que significa certificação. Então se nós olhamos para o alcance dos objetivos do Foco, nós vamos ver a tradução dessas letras. Formação já fizemos, fazemos formações. Por isso a formação damos sempre a vários públicos-alvos, para público-alvo interno, funcionários, alunos e docentes. Orientações. Também os nossos professores timorens e internacionais participam nas orientações. Tanto orientações de monografia, sobretudo quando a escrita é feita em língua portuguesa. Então as duas primeiras letras acontecem. Agora a terceira letra é certificação. Certificação, se vocês fazem uma comparação ao inglês, temos o chamado IELTS. Quando temos um valor de IELTS, nós conseguimos ir lá fora e podemos candidatar-nos a qualquer programa de estudo. Então, com base nesse pensamento, nós queremos transformar o Centro de Língua Portuguesa da UNTEL como Centro Certificador das Competências de Língua Portuguesa. Significa estes docentes nossos que agora estão a ter cursos de formação em certificação. Agora está a decorrer, estava a decorrer, na Embaixada de Portugal em Dili, com dois formadores portugueses que dão módulos em certificação. E os nossos professores estavam a frequentar, eu acho que quinto módulo ou sexto módulo. Então, significa uma... Quantos professores nacionais, são nacionais do Projeto Foco, que em princípio são 14, né? Só que eles nunca foram 14, sempre foram primeiro 8, 10, então nem todos tiveram frequentar esse curso desde o início. Mas eles também tiveram um dos módulos, foram para Portugal, durante duas semanas, para frequentar esses módulos. Frequentando depois esses módulos, o que é que eles podem fazer? Eles conseguem certificar competências em língua portuguesa. Então, isso significa que um dia, quando nós temos o Centro de Língua Portuguesa e começamos a oferecer os cursos, depois certificamos as competências e damos diplomas, esses diplomas ou certificados valem como se fossem noutros países de língua portuguesa. Então, é isso que nós queremos para o nosso CLP. e se perguntou sobre o progresso, nós ainda estamos na letra C, nessa letra C de certificação, né? Então, depois de concluir os cursos de formação em certificação, os nossos docentes já são capazes de certificar essas competências em língua portuguesa. Certificando, depois passamos à última letra que é O, O, que é otimizar. Otimizar significa otimizar tudo, né? Então, os objetivos mais, os eixos de trabalho ou os objetivos do foco são construídos ou são com base nessas letras. Já o coordenador científico pedagógico do projeto Foco NTL, Palufaria, explicou ainda que são 20 professores internacionais e nacionais que trabalharam juntos na garantia da qualidade da língua portuguesa. Sublinhou que lecionaram os estudantes da UNTL e ofereceram também o curso de língua portuguesa em várias instituições em Timor-Leste. O primeiro eixo do projeto é o eixo restrito ou que incide especificamente na formação. O segundo eixo tem que ver com a nossa capacidade de ensinar em várias faculdades da UNTL, desde a Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, desde a Faculdade de Ciências Exatas, a Faculdade de Direito e noutras instituições em Timor-Leste, onde nós lecionamos vários cursos de língua portuguesa. Para além disso, o terceiro e o quarto nível situam-se a nível da certificação do Centro de Língua enquanto Centro de Formação e de Certificação em Língua Portuguesa. Temos vindo a fazer uma formação intensiva para que os professores nacionais possam assegurar essa missão a curto prazo. E para além disso, nós temos um conjunto de atividades de natureza cultural em Timor-Leste que a cada passo vamos realizando. Os professores nacionais mostraram-se contentes, reconhecendo assim o benefício do projeto FOCO UNTL. Manifestaram que o projeto contribuiu para a difusão de língua portuguesa no país. Em relação ao benefício do projeto FOCO, o projeto FOCO é um projeto muito exigente e nós que fazemos parte do projeto FOCO não só os professores timorenses, mas os professores portugueses também e nós aprendemos imensas coisas com os professores portugueses. Nós, apesar de trabalharmos com os professores estrangeiros, nesse caso os professores portugueses, mas nós não sentimos aquela dualidade entre os professores portugueses e os professores timorenses. Um dos benefícios que eu tenho sentido até agora tem a ver com o projeto em si em que contribui para projetar a visibilidade da imagem dos professores timorenses, não dentro da UNTL, mas fora da UNTL também. E por isso é que, por exemplo, nós, os professores timorenses, para além de nós darmos aulas aqui dentro da universidade, da UNTL, e também fora da UNTL, então nós asseguramos vários cursos de vários níveis, por exemplo, para o Ministério das Obras Públicas, para a Presidência da República. Eu acho que são benefícios que nós, os professores timorenses, temos adquirido quando nós fazemos parte deste projeto, que é um projeto mesmo muito exigente. No fundo, é isto. O projeto em si contribui para a difusão da língua portuguesa, não só dentro da universidade, da UNTL, mas também fora que em outras instituições. Nós contribuímos através da formação, nós damos formação às instituições fora da UNTL. Gostaria de dizer que, através deste projeto, nós, quer dizer, eu e os meus colegas, principalmente os colegas nacionais, que neste momento trabalhamos no centro de língua portuguesa, e estamos também integrados neste projeto, sentimos-nos assim, quer dizer, bastante, este projeto contribui muito para a nossa, principalmente, a nossa atividade letiva e não letiva, ou seja, atividades letivas e não letivas. Em relação às atividades letivas, através deste projeto, temos assim uma formação contínua, em que nos ajuda a preparar bem as aulas, principalmente às aulas da língua portuguesa, que, por sua vez, possa contribuir também para a melhoria e a difusão da língua portuguesa. Recorda-se que o projeto FOCO ENTL completou já os quatro anos, porém, foi prolongado para um ano. O projeto será renovado no próximo ano, segundo a avaliação entre ambas as partes. Renestina Gui Sidali Dutel e Lenya Lai na reportagem.